Então pessoal, hoje a gente vai começar a opção do texto Como a gente pode acrescentar os textos aqui de forma interessante no nosso cartaz E como a gente pode baixar e instalar fontes no nosso aplicativo aqui, tá? Então, bora pro vídeo, cara! Então pessoal, pra gente continuar a nossa criação aqui A gente vai começar agora a trabalhar com o texto, né? As informações, a chamada pra o show aqui que vai ser na verdade uma live A gente vai vir aqui no maisinho e vai começar a digitar o texto O primeiro texto vai ser ao vivo Ao vivo às 20 horas, tá? Então você vai deixar mais ou menos aqui Vamos clicar aqui duas vezes, pra gente deixar tudo maiúsculo, tá? Clica aqui nesse chadrez aqui pra aparecer as réguas, pra ficar mais fácil A gente vai deixar mais ou menos aqui Vamos pegar essa cantora Selecionar ela Vim editar Vim aqui em posição Vamos pegar essa cantora aqui E vamos descer ela um pouquinho Perfeito Porque agora a gente vai pegar esse texto aqui E vamos diminuir ele, tá? Vamos pegar o tamanho aqui Deixar mais ou menos 50 Vamos clicar no Uzinho pra que fique o imã magnético Pera aí Ó Você vê que fica a linha vermelha, né? Tem Uzinho, não fica essa linha vermelha, tá? Então é muito legal conseguir alinhar A gente vai deixar aqui em cima Ao vivo, às 20 horas Vai duplicar essa mesma caixa aqui E vai colocar outro nome aqui embaixo O outro nome vai ser O dia, que vai ser 14 Vamos encontrar um pontinho aqui 14 de março, tá? Então vamos botar de julho, né? Que é o mês que a gente tava Julho Ok, pronto Julho 14 de julho Vamos aumentar mais agora o tamanho, certo? Então também assim, relevante, né? Vamos deixar sem espaço aqui Ponto Enquanto a gente pode deixar sem espaço Vamos deixar com espaço mesmo Vamos deixar assim, pronto Vai deixar aqui Vamos duplicar mais uma vez esse texto Quem tá fazendo? A gente tá primeiro fazendo esqueleto Pra que depois a gente organize e troque as fontes, tá? Eu gosto de pelo menos fazer assim o esqueleto Pra depois a gente começar a escolher as nossas fontes Lembrando que eu tô te ensinando o processo Que eu acho mais produtivo, né? O processo ideal A gente vai clicar dois aqui Vai colocar a quinta Ó Pronto Perfeito Como eu já falei Quando fica pequeno Você pode vir aqui em posição E mexer pela posição Fica melhor Se você mexer clicando, né? Vamos trazer mais pra cá Esse aqui a gente vai trazer mais pra cá também Então, ali em cima Nosso rabisco é mais ou menos assim, ó Deixa eu subir esse dois aqui Certo Ok Seleciono aqui Posição Sobe um pouquinho Pronto O rabisco ali de cima vai ser ao vivo Às nove horas Aí vai ter o dia 14 de julho Quinta-feira Embaixo aqui A gente vai botar o nome da cantora, tá? Eu tentei procurar a logo dela Não achei a logo dela aqui no YouTube Mas a gente pode colocar o nome da cantora sem problema nenhum O nome da cantora aqui é Isadora Vamos dar aqui um Enter Vamos dar aqui vários espaços Até vir embaixo do A Colocar E colocar POM POU Tudo maiúsculo Certo Agora a gente vai crescer aqui E vai deixar Alinhado Então a gente precisa clicar na régua Pra aparecer E deixar mais ou menos aqui assim, né? Isadora POMPEU Perfeito Deixando aqui assim A gente já Enquadrou aqui, ó O texto aqui, assim Tá vendo? Tá vendo? Bem legal, né? Aí do lado A gente vai colocar aqui Aquela hashtag Canta comigo Do YouTube E depois a gente vai preencher aqui Com outros detalhes Que eu vou ensinar na próxima aula, tá? Essa aula aqui é feita Pra ensinar o texto E agora a gente vai baixar Uma fonte personalizada na internet E vai adicionar aqui dentro do Pixel Lab A gente vai fazer aí no Google E a fonte que a gente vai baixar É a Love of Thunder Uma fonte bem interessante Vocês vão gostar muito dela, ó Ela é bem grossinha Bem legal Então é só fazer o download Vai fazer aqui o carregamento Você vai colocar em abrir Lembrando que ela vem zip Então você precisa extrair A gente vai extrair aqui Extrair aqui Para uma pasta A gente vai escolher uma pasta Dentro do nosso smartphone Vamos criar uma pasta Pontes, tá? Pra ficar mais fácil pra vocês Como eu já criei a minha aqui Então você chega aqui E extrai A sua fonte aqui dentro Tá vendo? A pastinha tá extraída Aí o que você vai fazer Você vai lá no Pixel Lab Então você clicar aqui Em qualquer fonte Qualquer fonte mesmo E você vir na opção Aqui no asinho embaixo Em fontes Você vai vir aqui, ó Minhas fontes E vai clicar na pastinha Porque agora você vai carregar As fontes da pasta Carregando a fonte da pasta Você vai carregar Essa daqui, ó I love Offcuter Tá? Vai carregar E ela vai estar aqui Como recente Então ela é bem interessante Pra gente trabalhar Então vamos lá Agora fazer um novo alinhamento A gente vai precisar Diminuir ela aqui um pouquinho Ela tá muito grandinha, né? Deixar mais ou menos aqui assim Fazer um novo alinhamento Legal Vamos colocar aqui agora Todas as fontes Todas as... Todo o texto com essas fontes aqui Vamos lá rapidinho Bom, tá tudo alinhadinho Agora a gente vai personalizar o texto, tá? Eu vou clicar nesse primeiro aqui Vamos lá Depois deve estar bloqueado Pronto Clicar nesse primeiro aqui E já vou personalizar ele Dando uma cor A gente vai vir aqui no maisinho Na lupinha A gente já pegar uma cor aqui Que a gente tá utilizando no momento Tá? Que é esse Então Eu acho que Ó Deixa eu recusar aqui Pera aí Vamos lá Vamos pegar uma cor A gente vai ter que fazer assim Ó Ó a ideia Como tem uma cor ali Que a gente não consegue pegar Porque é um efeito A gente vai clicar nela Vai procurar o efeito dela Cor Vai clicar aqui no maisinho Aí vai tá aplicado ela, né? A gente vai clicar no lápis E vai copiar esse código Então mais um macetinho pra você aí É só copiar esse código Vamos cancelar Clicar no nome aqui agora Agora que a gente vir aqui Na opção cor A gente vai vir no maisinho Num lapinhos E vai colar aqui O nosso código Dá um ok aqui E a cor já tá aplicada Tá vendo? Então eu só vou deixar Um tom um pouco mais claro aqui Então um tom um pouco mais claro Mais vivo Beleza? E nesses aqui A gente vai aplicar Umas sombras aqui Num texto Pra que o texto saia mais ali Então a gente pode colocar Tanto a rosa Ou preto Por enquanto eu vou botar preto Vou aumentar aqui um pouco O raio Mas eu vou tirar a opacidade Só vou deixar o raio grande, tá? Se você quiser aplicar um contorninho Você pode até aplicar um contorno Pode aplicar contorno rosa Como você quiser, tá vendo? Vou aplicar aqui Um contorno rosa Só que eu vou deixar Rosa bem mais claro aqui Bem opaco assim, né? Ó pra Menos Pronto Mais ou menos aqui assim Mais ou menos, né? Vai Vai dar pro gasto Só que a gente vai vir aqui E vai melhorar um pouco o espaçamento Tá muito longe, ó Então a gente vai subir aqui O isadora compel, tá vendo? A gente abri mais justo Então Vamos pegar esse aqui E dar o mesmo efeito De sombra Sombra aqui O mesmo efeito A gente vai deixar a sombra Preta Vou aumentar aqui o raio E aqui nesse também Colocar a sombra preta Então, pessoal Ó Aqui agora a gente já trabalhou Com os textos E agora é o ponto Da gente adicionar uma imagem Da galeria Que vai ser essa aqui, ó Curta comigo, tá? A gente vai ensinar Pra vocês aqui agora Como é que você pode Trocar essa cor Tá vermelha, cara Eita, ó O fundo não tava bloqueado, cara Eu não tô Eu não tô fazendo O que eu tô falando Pessoal Me cobra Ivo Tem que bloquear As camadas Pra que não fique Mexendo Sem querer Pronto Agora eu vou ensinar A vocês, ó Como a gente pode Editar a cor Aqui desse banner Você tá vendo Que esse banner aqui Ele tá Vermelhinho E a gente vai deixar ele rosa Pra que ele vá Com o mesmo aspecto Da arte que a gente tá fazendo Só que se a gente For lá só no efeito cor Esse branco Também vai ficar rosa Eu vou ensinar uma estratégia Pra que isso não aconteça Mas você vai aprender No próximo vídeo Espero que você tenha realmente Assistindo passo a passo Todas as aulas Que a gente tá fazendo A gente tá pegando aqui Um flayer do zero Tá? E tá fazendo todos os processos A gente vai fazer O flayer fixo Mas depois também Vai fazer o flayer animado E a gente vai publicar Na internet, tá? Espero que Tenha um conteúdo Que esteja te ajudando O que eu tô fazendo De coração Tá dando Trabalhinho Mais trabalho Que os outros vídeos Mas eu tenho certeza Que é pro bem de todos Tá? Então, muito obrigado Não se esquece De se inscrever Nas minhas redes sociais Aqui Comenta embaixo O que você tá achando Do canal Porque sempre é um feedback Pra que eu possa aí Saber o caminho Que eu devo trilhar Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau